Tia a musica Que mo cante Pindokanite Guinefani bolokada nara Añara ki fan shiri Bolokada nara Ati ki fan shiri Lavare nara Bolokada mu bomboma I tanam no ma I tanam no ma I tanam no ma I tanam no ma Tia ne fanyi i tanam no ay Tini yama E bara febiri nama Tini yama A la kwe ri raya ki Tegwekbe fan nay rumabe A la kwe ri mano voya Kono e mo noma Parakato e tambura birama I tanam no ma I tanam no ma I tanam no ma I tanam no ma I tanam no Bolokada nara Bolokada 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 Ouna ga bi raya bobo nara Ma be re ni ri ni ri ni ri ni ri ni ri ni ri ri bu barada Ouna ga bi raya ki sonoro la gare nara A 10 ans A 15 ans A 20 ans A 20 ans 36 ans Ba hameme Bolokada Eu sou de me sênine e to bolokada Iba a mem bolokada Eu sou de uma letra bolokada Iba a mem bolokada Lararele e to bolokada Iba a mem bolokada Eu sou de uma letra bolokada A 10 anos, a 15 anos, a 20 anos Eu sou de uma letra A 10 anos, a 15 anos Eu não quero mais uma letra bolada Eu sou de uma letra 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 A frequência essa et amotion Eu sou de uma letra E o blue Olha o redondo E como se fala Mas não ele Tamborada Amor O quão é forte ou não quer tem o perfei Que não faria mais do que não eterna O lão que eu fichero A mais uma eşitologia O lão que eu kau viro O lão que eu quero室a O lão que eu consigo O lão que eu consigo O lão que eu quero O lão que eu preciso O lão que eu quero O lão que eu terroristismo O lão que eu posso Obrigado.